E aí galera, beleza? Vamos para mais um vlogzinho desse canal, um vlog sobre o Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que 2022 seja o Ano Bom. Então esse ano no canal trabalhamos bastante, fiz bastante conteúdo, né? Agradeço pelo apoio de vocês, amigos, e que 2022 seja um ano muito bom pro canal. E sobre a saga do Xbox, ela ainda vai continuar em janeiro o final, porque eu acho melhor dar uma pausa, um pouco no vídeo, na frequência, entendeu galera? Ah, e agora eu desejo Feliz Natal pra todos vocês inscritos, pra família de todos vocês, amigos, e Feliz Ano Novo também, né? Seja um Ano Bom, paz, tranquilidade, saúde, esperança. Hehehehe, salve! Então esse é o final desse canal, galera. Que Deus abençoe o Natal de vocês, e pro próximo ano novo, muitas felicidades, amigos. E antes do ano acabar, vai ter mais dois videozinhos. Até, por isso eu faço, galera. Obrigado, valeu, paz, até nos próximos vídeos, feliz ano novo e Natal. Obrigado.